Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 16 de julho de 2022 Agora são exatamente 11 horas e 14 minutos Aonde que eu estou aqui, meu filho? Estou aqui na BR-262 Aqui exatamente onde está, tem esse desvio aqui Daqui para lá, onde está essa van aqui Daqui para lá, passa de ser uma pista simples de mão dupla, tem que ficar esperto Depois que você passa Betinho, Betinho, daqui para lá, pegou a 262, daqui para lá É uma pista simples de mão dupla E ali na frente, ali, é o local exato aonde que teve aquele grave acidente Vamos derivar de lado aqui Vamos ficar literalmente no meio da pista aqui E vamos seguir para lá, está vendo aqui Pista simples de mão dupla, tem que ficar veiaco Para que não haja nenhuma fadiga, vamos seguir em frente aqui Vamos dar um cheio aqui na frente Aqui na frente é o local exato aonde aconteceu o grave acidente das duas carretas As duas carretas que bateu de frente Não é por causa do desvio, não, não é por causa do desvio, não Na verdade é porque fez o desvio alguém É, vacilou E aí, meu filho Ou fez uma ultrapassagem que não podia e tal, que trem todo E aí aconteceu o acidente, olha só Estou passando bem na beira do mato aqui, ó Também Para que não haja nenhuma fadiga Aqui, ó Estou fazendo a limpeza da pista aqui agora, ó O povo aqui da Da empresa aqui, a concessionária Triunfo Aparentemente é isso aqui, ó Estão bem aqui no cantinho aqui, ó Fazendo os trabalhos de limpeza da pista Vamos jogar lá, vamos jogar lá bem pertinho Bem pertinho mesmo Ó É isso mesmo, ó Estão limpando aqui, ó Tirando a sujeira e tal Que trem todo aqui, ó Tem que ficar atento Pista simples De mão dupla Não é por ultrapassar, não Perigoso demais Bem perigoso Quando faz esse trabalho assim, ó Muda a pista Porque a vida da pista é simples A vida da pista é dupla Aí muda ela para a pista simples Ah, meu filho Aí a pessoa Não presta atenção Aí, ó Está vendo as faixas no chão ali, ó As faixas estão mostrando certinho ali, ó Pista contínua Olha para frente Aqui tem uns fios que passam aqui na frente As bolas ali, ó Passou um bicho na minha frente que é milhão Está vendo aqui, ó Esse trânsito aqui, ó Tem essa carreta branca aqui Está aí no sentido Belo Horizonte Está vendo aqui, ó Vai até lá na frente, lá Pista simples De mão dupla Porque eles estão fazendo Ó, bicho Olha só uns bichos na minha frente que é milhão A gente vai me adorando aqui, caramba Aqui, ó Porque eles estão fazendo uns trabalhos Uns trabalhos exatamente aqui, ó Recuperando essa pista aqui, ó Essa pista aqui Ela caiu E o povo aqui da Na verdade não é eles, né Eles não fazem obra Eles mexem com a concessionária A concessionária não faz obra, não A concessionária contrata outra empresa Para fazer obra Está vendo aqui, ó Bem aqui nesse cantinho aqui, ó Que essa pista aqui É nesse sentido aqui, ó Para lá, ó A gente vai abaixar mais aqui Ficar bem baixinho aqui, ó Essa pista aqui é nesse sentido Só que ela está fechada Para que eles Liberam aqui, ó Fazem a obra aqui Tranquilinha aqui, ó Sem nenhuma fadiga Ó Vou descer aqui, ó Ficar bem baixinho aqui, ó Aqui, ó Está vendo aqui, ó Vai nos trabalhos aqui, ó E aí, meu filho Esse trânsito aqui Negócio do acidente Que teve do outro lado ali, ó O acidente teve aqui Com a carreta e tal Que é o trem todo Para cadê? Olha a bicicleteira ali, ó Aqui na frente aqui, ó Que teve o acidente aqui, ó Provavelmente Isso aqui deve ter liberado Ah Lá para Duas da manhã Sei lá por quê Duas carreta Um caminhão, uma carreta Bateia de frente Pegou fogo O negócio todo É bem complicada a situação Vamos descer aqui, ó Vamos ir para a frente E abaixando Aqui, ó Onde eles estão fazendo os trabalhos aqui, ó Está vendo aqui, ó Eles são literalmente Recuperando essa pista aqui A pista aqui está bem ruimzinha Isso aqui Aqui estava caindo tudo ali, ó Vendo? Estão arrancando o asfalto aqui Arrancou o asfalto Ia fazer um trabalho de terraplanagem aqui Tudo bonitinho aqui, ó Isso vai demorar um pouquinho, viu? Vocês vão ficar espertos E não dá conta de entregar Ah, meu filho Aí você vai ver, viu? Se não der conta de entregar Começar a chover Nossa Eles vão estar mais ou menos enrolados A carreta passando aqui do lado E ali está o povo ali Fazendo a limpeza da pista ali, ó É um videozinho bem curtinho Oito minutinhos só Simplesmente atualizando para vocês aqui Os trabalhos Como é que está aqui na Na BR-262 Aqui em Betim Olha só Limpando a pista, ó Literalmente limpando a pista Essa carreta aqui branca Está indo sentido Triângulo Mineiro E esse caminhão da minha direita ali Sentido Brasileiro Voltar para cá Voltar para cá, milhão É um videozinho mais ou menos curto Simplesmente Mostrando que a situação de hoje O acidente foi ontem aqui A carreta aqui, ó Vamos chegar nela aqui, ó A carreta aqui Bem no cantinho aqui, ó Você está doido, rapaz Aqui A carreta aqui Eles colocaram bem no cantinho aqui, ó O pessoal da Triunfo O rapaz parou, o biciclete parou Para tirar uma foto ali também, ó Da carreta É, rapaz Muito cuidado Muito cuidado Pista simples de mão dupla É um perigo Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só inscrever em nosso canal Não Simplesmente não Você vai acompanhar comigo aqui De tudo um pouquinho, meu filho É aqui na BR-262 Aqui em Em Betim aqui Aonde teve um acidente aqui E eles estão fazendo uns trabalhos aqui Beleza, pessoal? Então Um abraço A todos A todos E aí E aí E aí Obrigado.